Ao analisarmos o preço nos gráficos, encontramos dois tipos de escalas, a aritmética e a logarítmica. Mas qual a melhor para utilizar e por quê? A diferença básica entre as duas escalas é que a aritmética oscila linearmente, de forma nominal, enquanto que a logarítmica oscila percentualmente. Por exemplo, vejamos esse eixo de preços. Nesse exemplo, vemos o preço oscilando nominalmente. A cada variação de preço, nós podemos perceber que ele oscila R$ 1. Nesse caso, então, temos um exemplo de escala aritmética, a qual oscila nominalmente, linearmente. Nesse outro caso, vemos o preço oscilando percentualmente. Nós podemos perceber, nessa outra escala, que a cada mudança de preços, há uma oscilação de 10%. Ou seja, estamos falando da escala logarítmica, a qual oscila percentualmente. Mas afinal, o que isso interfere nas nossas operações? E qual dessas escalas é a melhor para utilizarmos e por quê? No mercado de ações, o que vale é a oscilação percentual dos preços. Ou seja, a melhor escala é a logarítmica. Mas vamos dar um exemplo para entender um pouco melhor como isso funciona. Quando investimos no mercado de ações, não importa quantos centavos nós ganhamos, mas sim qual que é o percentual, quantos porcento nós estamos ganhando ou perdendo. Até porque, para cada faixa de preços das ações, o percentual será diferente em relação à quantidade de centavos que o ativo está andando. Assim, se ganhamos 10 centavos em uma ação que custa R$ 1,00, ganharemos 10% nessa ação. Nesse mesmo caso, se tivéssemos investido R$ 1.000, o nosso retorno teria sido de R$ 100,00 de lucro. Porém, se investimos os mesmos R$ 1.000,00 em uma ação que equivale a R$ 10,00 e ganhássemos os mesmos R$ 0,10, teríamos ganho apenas 1% naquela ação. Ou seja, o nosso lucro investindo os R$ 1.000, teria sido apenas de R$ 10,00 e não de R$ 100,00 como no caso anterior. Deu para perceber a diferença? Assim, podemos perceber que no mercado de ações, a melhor escala a ser utilizada é a logarítmica, porque com ela podemos acompanhar mais de perto e melhor a oscilação percentual dessa ação que nós estamos investindo. Vejamos um exemplo agora no gráfico de Petro 4. Nesse caso, temos o gráfico de Petro na escala aritmética e na escala logarítmica. A ação subiu mais de 30% em poucos dias. E na escala logarítmica, essa variação foi bastante perceptível, enquanto que na aritmética não chamou tanta atenção. Essa, então, é uma das vantagens de se utilizar a escala logarítmica. E ela também é bastante usual, principalmente em análises de longo prazo. Até porque uma outra vantagem dessa escala é que, com ela, podemos visualizar melhor os padrões de topos e fundos das ações e traçar linhas de tendência, bem como visualizar alguns padrões gráficos. Então, essa escala é a mais utilizada por esses dois motivos. Vejamos esse outro gráfico na escala logarítmica, onde conseguimos enxergar uma linda LTA, linha de tendência de alta. Já na escala aritmética, os fundos ficam bastante distorcidos, ficando difícil de traçar essa linha de tendência. Percebemos, assim, que a escala logarítmica é, então, a mais indicada e a mais utilizada, principalmente no mercado de ações, por nos auxiliar a visualizar a oscilação percentual dos ativos. Já a escala aritmética também pode ter a sua aplicabilidade, apesar de ela não ser muito utilizada. Até porque ela pode ter a sua utilização em gráficos onde o que vale é a oscilação nominal dos ativos, como em operações com contratos futuros, de índice, dólar, onde o que vale é a oscilação nominal, ou seja, quantos pontos você ganhou naquela operação ou perdeu, e não a oscilação percentual da sua operação no mercado futuro. No geral, cada tipo de escala tem as suas peculiaridades, mas a escala logarítmica é a mais utilizada e também é a mais indicada, porque com ela conseguimos visualizar melhor os padrões nos gráficos, bem como analisar também os topos e fundos e traçar linhas de tendência. Então, esse tipo de escala é o mais utilizado e é o mais vantajoso. Eu sou a Bruna Serne e te espero em nosso próximo vídeo.